Se alguém passar por ela, fique em silêncio Não aponte o dedo, não julgue tão cedo Ela tem motivo pra tá desse jeito, isso é preconceito Viveu tanto desprezo, que até Deus duvida E chora lá de cima, era só uma menina E dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos, ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim e toca de cansada Só que a nada é muito mais do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 minisaias Hoje você me vê assim e toca de cansada Se soubesse um terço dessa história Você me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos, ser vergonha pra família Cada um que passou, levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou, ela vende na esquina Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, maquiagem, a prova d'água Hoje você me vê assim e toca de cansada Só que a nada é muito mais do que o nojo na sua cara Pra ter o corpo quente, eu congelei meu coração Pra esconder a tristeza, salto 15 minisaias Hoje você me vê assim e toca de cansada Se soubesse um terço dessa história Você me abraçava e não me apedrejava